O estado de Santa Catarina tem praia para todos os gostos e necessidades, ao longo de seu litoral de 500 quilômetros de áreas grossas e finas. Várias delas possuem infraestrutura completa, com ampla rede de hotéis, pousadas, comércios, bares, restaurantes, clubes. Já outras são mais afastadas, quase um tesouro a ser descoberto. Sem grande infraestrutura. Uma delas eu vou te mostrar hoje, que é a Praia do Ovidor. Veja algumas características interessantes desta praia, que fica localizada no município de Garopala, ao lado da Praia do Rosa, que já é, que pertence ao município de Ovidor. Me acompanhe, por gentileza. E aí, galera, estamos aqui para a Praia do Ovidor. Lembrando que ficou lá. Percebe que o estacionamento aqui é bem concorrente, então você precisa chegar cedo para ficar mais perto da praia, senão você vai dar uma pequena caminhada. O acesso pode ser feito de carro, a esta praia, como nós observamos agora, e há também uma trilha, que é possível observar as rochas e o mar bem de perto. E de lá, dá também para fazer uma pequena caminhada, bem fácil, e conhecer a Praia Vermelha, que é sensacional. Vocês podem conferir nos vídeos anteriores dessa praia, que é praticamente deserta. Percebe que a praia é tranquila, ambiente mais familiar, sem muito agito e movimento tranquilo. O acesso é mais fácil, como nós observamos de carro, mas também dá para fazer a pé pela Praia do Rosa. Vai caminhar um pouquinho, mas chega lá. As areias aqui são bem escuras, mas é firme, boa para caminhar e até para correr. A água é um pouco geladinha, devido à época do ano, mas ela vai esquentar. Gostamos muito de passar o dia aqui. Opções também de ambulantes, com espetinho de churrasco, hambúrguer, muito bacana aqui. O local percebe que é bonito, as águas são calmas, cristalinas, um pouco geladas, como nós citamos aqui para a região. Ela é pequena, mas ela é aconchegante. Uma vegetação alta, na encosta. O acesso também aqui para chegar é fácil. No canto da praia, entre as pedras, há uma vegetação. Vou mostrar para vocês. Uma vegetação exuberante, que torna tudo muito mais bonito. Tem sorvete, refrigerante, peitinho, sanduíches de linguiça, muito bom. Também milho cozido. E tem também um chuveiro, ou ducha, para que você possa tirar a água salgada, com água doce. A água é límpida, cristalina. E também muito bom para tomar banho. A paisagem aqui, você vai observar no voo que vou fazer de drone aqui, que é deslumbrante. Serve para você sentar e apreciar aqui a praia do ouvidor. Agora chegou o grande momento, né? Vamos voar. Vamos botar o pássaro, soltar o pássaro para voar. Nós iremos começar aqui por trás. Depois nós iremos lá nas pedras. Ver aquelas pedras. Iremos fazer um voo sobre a praia, para vocês terem uma ideia. Depois nós iremos a outro extremo, o extremo sul. Ok? Apreciei um voo aí. Queremos pedir que se você gostar, deixe seu like no final. Se você tiver perguntas, dúvidas, escreva aí nos comentários. Gostaríamos de ouvir. Iremos fazer uma breve descrição também no texto aqui do vídeo. Se você desejar ler, poderá ficar à vontade. Pedimos que você compartilhe com um amigo seu que está vindo para essa região. Ou que está na dúvida para onde ir nessas férias. O verão 2022 está aqui. Aproveite então mais essa opção para você. E aguarde então o próximo voo. 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 Obrigado.